E aí pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui ao nosso Enzinho Plesch. Nós estamos aqui começando uma... não digo uma nova aventura, mas a gente vai dar uma minerada aqui. Eu tô na parte mais baixa da nossa caverna e eu vou dar uma minerada grande aqui, sentido para baixo. Eu quero encontrar coisas. Então vamos cavar assim, 3 em 3. Pequeno espaço para o cabeção do Steve. Importante, né? O bicho tem uma cabeçona gigantesca. Ilumina. Ilumina. Vamos descer, vamos descer. Isso aqui vai ser uma escada, né? Vamos lá. Vamos lá. E vamos descendo, vamos descendo. Onde vai dar isso aqui? Não tenho nem ideia. Vou pôr uma tochinha aqui. A minha intenção aqui é encontrar muitas barras de ouro, ferro. E eu quero encontrar as primeiras coisas de diamante também. Deixar mais ou menos preparado aqui para esse cabeçudo desse Steve. Vou colocar mais uma tocha aqui. E continuemos. Oh, tô dizendo para vocês. Vocês não estão acreditando em mim. Não adianta não, pessoal. Quanto mais cava, mais aparece. Lembrando a todos que eu tenho forno atrás de mim. Olha que moleza que tá isso aqui, pessoal. Atrás de mim tem um forno e um baú também. Olha que beleza. Vamos lá. Não me custa nada. Tô pertinho ainda. Ó. Cadê? 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 Aqui, ó. Vou até colocar uma tocha aqui também. Nossa, que legal. A gente tá descendo muito. Não tem conversa, pessoal. Quanto mais tu cava, quanto mais para baixo, mais coisa boa você vai achar. Quem tá acompanhando essa Gameplay Sons aqui desde o comecinho, sabe o tanto que foi difícil achar as primeiras coisinhas aqui de minério e ferro. Quanto foi difícil. E agora já aparece assim até com uma forma até meio besta aqui, sabe? De tão fácil que tá. Deixa eu tampar isso aqui que aparentemente não vai ter mais nada. Pra continuar meu rumo aqui, né? E aqui eu continuo aqui, ó. De boas. Põe uma tocha aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Abaixa. De boa, de boa. Deixa gastar, deixa gastar. Deixa gastar, deixa gastar, deixa gastar, deixa gastar. Vamos lá. Vamos só fazer uma abertura aqui. Oh, menino. Põe uma tocha por aqui. E vamos descer. Eu sei que no Xbox 360 você começa a descer, daqui a pouco você cai num lugar assim como se fosse o centro da terra, sabe? E aparentemente eu não devo estar muito longe desse lugar não. Deixa eu ver o que tem aqui do lado. Para colocar a quantidade de informação que for necessária. Daqui a pouco não vai caber mais nada aqui, mano. Começar a jogar as coisas fora já. Ó, a tocha aqui, ó. Tem minério? Tem oito. Tem minério? Tem minério? eu tento ser o mais suave possível com o mouse viu porque eu sei o tanto que incomoda a pessoa jogar desesperada rodando esse mouse aqui loucamente então eu tento na medida do possível aqui não sei então o que que é isso que isso aqui eu nunca vi primeira vez que eu vi isso nem no 360 não tinha visto isso que será que é será que estamos chegando no centro da terra olha por segurança vocês escutaram vocês escutaram eu não tô louco né tá bom isso aqui com certeza quebrável né mas que que eu vou fazer você sabe que quando você vai quebrar por exemplo você tá com a ferramenta de madeira e você vai quebrar o minério de ferro você precisa necessariamente que você você precisa necessariamente que eu vou usar de lixeira esse espaço aqui pessoal ó pedregulho você precisa estar com a ferramenta de pedra cascalho deixe você precisa estar com uma ferramenta de pedra para poder é escavar minério não terra deixa também cascalho pedregulho e levando isso em conta o que que a gente precisa fazer aqui eu preciso fazer ferramentas de ferro vou apontar para o vento aqui para poder fazer graveto com essas madeiras que eu tenho aqui ó tem uma quantidade razoável agora pego minhas barras de ferro que valem mais do que barras de ouro e com as mesmíssimas eu faço ferramentas de ferro quero fazer picaretas deixa essas duas bonitas aqui tem nada por agora para guardar né tá bom vocês viram que o jogo fez uma música ali para mim terrível né vamo lá vamo lá querer mais é ver chicotes tralando aqui fi qualquer coisa subocorrendo esse aqui com o maluco pega esse aqui guarda só de ferro aqui só ferro mano ó por que que isso aqui não quebra mano não entendi nada velho nada 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 peraí então guarda isso aqui na minha cabeça fazia todo sentido e aí o 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 Quero só descer, pessoal, só quero descer, não estou pedindo nada, não. Quero entender porque eu não estou conseguindo descer. Como é que eu quebro isso? Tentando entender, pessoal, sabe o que eu vou precisar fazer, pelo que eu estou entendendo? Eu vou precisar fazer muita pesquisa aqui na internet para entender como que eu dou continuidade aqui. Porque realmente eu estou meio perdidão, viu? Eu, como eu disse para vocês no começo, eu não tenho experiência de Minecraft, não. Eu joguei, sim, no 360 e tal, mas não ao ponto de ficar bonzão, não. Pelo contrário. E agora, como é que eu pego aquilo ali? Peguei. Maluco. Como é que eu subo isso aqui depois? Espera aí. Deixa eu pôr uma coisa qualquer aqui. Aquele regolhuzinho aqui, vem. Aqui, ó. Pronto. Só para poder subir, né? Tá bom. Vamos entender aqui. Vamos cavar isso aqui que a gente tem que entender o que está acontecendo, mano. Estou escutando um barulho de água, hein? Entrar, eu entrei. Tem água aqui, hein? Tem água, com certeza. Deixa eu tentar avançar aqui, ó. E aí Vamos tentar entender isso aqui, meus amigos. Vamos tentar entender isso aqui, meus amigos. Olha, eu sei que apanhando um pouquinho aqui eu tô conseguindo descer, né? Só que eu acho que se tiver algum momento de pânico aqui pra subir vai ser um problema, viu? Só acho, só, só acho. Porque eu não tenho uma escada formada aqui, tá tudo machucado o terreno. Ó, já vi que tem lixo. Olha que porcaria pra sair daqui, ó. Deixa eu fazer uma escada improvisada aqui. Tá tenso, hein? Pessoal, na boa, tá tenso. Tá tenso de verdade, porque eu não tô conseguindo nem saber o que eu posso fazer aqui, não. Tô quase conseguindo descer aqui. Fazendo uns locais aqui mais estratégicos. Ó, aqui, ó. Não, se vir um Creeper aqui... Eu não sei o que vai ser de mim, cara. Ó, o que que é isso aqui? Não, quero ter acesso a esse negócio aqui. Não adianta vocês fazerem barulho, não, mano. Quero aquele barulho ali que tá aceso. Não adianta. Desse lado aqui, né? Vamos lá, vamos cavar isso aqui, que eu quero chegar lá. Ó, aos poucos eu tô tentando fazer um jeito de chegar, viu? Ó. Por aqui, né, ó. Vou pôr uma... Uma singela tocha por aqui. Vou fazer três níveis. Se eu precisar pular aqui, tá moleza. Ó. Aqui, ó, o babulhete, ó. Nunca vi esse negócio, pessoal. Ó. Tá escuro, né? Só vou pra enxergar. Eu vou tentar quebrar esse negócio aqui. Com um negócio de ferro. Vamos ver se dá diferença. Ó, eu peguei um bagulhetinho vermelho aqui, ó. Olha, tem um negócio bem... Tem uns negócios bem diferentes aqui, né? Deixa eu pôr uma tocha aqui. Mano do céu, esse lugar tá muito legal. Oh, meu Deus. Olha o que eu achei. Agora eu tô com medo. Agora eu tô com medo que pode ter absolutamente qualquer coisa aqui. O que eu vou fazer? Vamos usar a cabeça, tio. Pera aí. Olha o lugar que eu achei, mano. Vocês estão vendo isso? Ó, tem mais uma coisa vermelha aqui em cima. Pega esse de pedra aqui. Eu preciso gastar esses de pedra. Eu vou lá em cima na casa. Vale a pena ter insistido nesse lugar, hein? Então, quer dizer que tem um bicho aqui. E aí... E aí... E aí... ó o que eu vou fazer meus amigos eu vou arrumar isso aqui porque eu vou entrar num lugar totalmente diferente que eu nunca tinha entrado então vou precisar deixar isso aqui bem certinho bem plano mesmo porque no momento de desespero que eu vou estar ferrado e mal pago ferrado e mal pago porque eu tô sendo educado de falar tá palavra muito bem ferrado não pessoal eu tô sendo educado o burro lugarzinho aqui eu tenho que fazer isso aqui um pouco mais alto né vamos lá vai valer muito a pena nesse lugar eu pegar a minha cama e trazer ela aqui para baixo realmente fazer uma casa de verdade ele comporta com tudo Vou fechar essa parte aqui Como vocês viram, não tem nada pra essa parte Uma coisa linda mesmo é depois Fecha isso aqui também Estou fechando tudo É aqui que eu preciso vir Vocês viram que eu estou planando aqui lindamente Pega essa tochinha aqui Vou pôr pra cima Você também Vem pra cima Vem aqui Estou falando pouco pessoal Porque eu estou com Sabe né Na mão Pô mano chão vai Vou fechar isso aqui Meu assunto É atrás dessa parede aqui Ó Tem coisa aqui Pega Calma tio A minha tranquilidade aqui Saber que está cheio de monstro aqui na frente É uma maravilha né Essa benção Fecha isso aqui Vou pôr uma tocha pra cá também Azul Será que é diamante? No Minecraft o azul bem clarinho é diamante Não O que é isso Que eu peguei? Olha Tem mais aqui Tem mais Vamos só entender as coisas aqui Vamos lá Isso aqui é um Ah é lápis Lazuli Lazuli Isso aqui é pó de redstone Esse tipo de coisa eu pegava no nether velho Está diferente né Bem diferente inclusive Vou guardar essas coisas aqui no baú Porque eu não tenho essa confiança toda Muito pelo contrário Fecha isso aqui também Que eu não tenho nada que ficar coriando nada aqui não Pode redstone O que faz com isso eu não tenho ideia Meus amigos Vocês sabem o que eu vou fazer? Eu vou lá em cima O que eu vou fazer? Eu vou ter coisas lá pra eu poder fazer uma casa Eu vou fazer uma casa aqui embaixo Deixa eu ver o tempo do vídeo Tá Tendo uma casa Aqui embaixo eu fico muito mais Muito mais Muito mais tranquilo Espada na mão Eu lembro que eu tinha lã Então mole, mole, mole que eu faço uma casa aqui Uma cama Se não me engano Até porta Até porta eu tenho Lã branca É o que eu preciso Frango assado Frango assado Vou deixar esses frangos aqui Não sei o que que faz com essa batata Com esse ovo Não, ovo eu sei Ovo faz torta, né Ovo eu sei Pega isso aqui Coloca aqui também Precisa fazer ferramenta lá embaixo Eu vou fazer Porque eu tenho barras de ferro Que valem muito mais do que barras de ouro Acho que eu vou Não vou tentar não inventar muita moda aqui não Fazer a cama Aqui, ó Pau Tem uma cama Já vai dar pra ter um lugarzinho lá pra dormir, né É isso que eu queria fazer Vocês viram que eu achei uma mina muito louca aqui Ih, mano O jogo se baseia agora nessa mina Eu vou sair dela Pra quando eu estiver com fome Eu preciso de alguma coisa que tem pra fora Essa mina aqui A gente vai explorar ela até umas horas Você viu que eu achei um lugar lá Amor, da hora, mano Tem uns negócios lá estranhos e tudo mais É, meus amigos Aqui é o mundo de aventuras É o mundo de aventuras Eita, pega Aqui, né, ó Cadê a minha casinha? Tá aqui a minha casinha Quebra Pode pegar isso aqui Vamos fazer uma casinha real aqui, né Assim, ó Primeiro lugar Vamos pôr a cama, né Quebrar aqui pra poder passar Gasta a ferramenta de pedra Ainda tem alguma? Não Não Então Cadê a minha cama? Minha cama pra cá Agora temos uma cama aqui Já virou uma casinha, tá vendo? Vou pôr uma Uma tocha aqui, ó Vou fazer a casa daqui pra cá Vamos lá Assim, ó Cadê meus pedregudos? Vou pegar assim, ó Tchau Tchau Põe um sinalizador aqui, ó. Põe que a gente sobe uma casa aqui rapidinho. Depois vem falar que a gente não entende de alvenaria. Ah tá, que a gente não entende de alvenaria. A gente faz casa aqui, mano. Tá sabendo que a gente faz casa aqui no Minecraft? Aí, ó. É só quebrar isso aqui, ó. Isso aqui vai ser a entrada da casa. Inclusive, vou até deixar isso aqui aberto. Um pouco mais, né? Poder pôr o cama aqui de lado, que se eu precisar fazer no outro baú. Põe assim, ó. Aí, isso aqui tudo em minha casa, pessoal. Tem tamanho isso aqui. Tudo fechado, né? Então, vamos fazer assim. Iluminar isso aqui. É, tem que fechar o teto, né, tiozão? Iô. Tá aberto o teto, zerro ela. Tudo fechado. Não tem problema. Vamos colocar umas tochas de iluminação. E aqui a gente faz uma porta. Pronto. Portinha feita. Eita, tiozão. Tinha um segundo baú aqui, não tinha? Eu vou fazer um baú de coisas importantíssimas. E um baú de cacareco. Aqui, ó. Pronto. Ixi, já ficou do lado do outro. Beleza, é só me organizar aqui. Vamos lá. Bom, para começo de conversa. Vamos lá. Vamos abrir esse baú. Barra de ferro. Coisas que eu não sei para que servem por enquanto. Eita. Ferramenta. Ó. Tá, 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 tá. Três barras de ferro aqui é pouco, hein? Vou colocar um alimento. Aqui. Carvão. Vou deixar esse carvão aqui de reserva. Vai servir como cacareco. Faz uma tocha aqui. E... Eu só tenho 10 tochas, peraí. Não é possível que eu só tenha 10 tochas. É isso mesmo, 10 tochas. Mas a gente faz mais agora, ó. Tocha é beleza fazer. E essa tocha de redstone aqui? Corante azul. Fiz bastante tocha, né? Vou fazer mais algumas agora. E vou deixar essas... Opa! Peraí. Cerrou ela. Aqui, ó. Vou deixar um pouco de tocha aqui guardado. Isso aqui é uma reserva muito boa. Então temos aqui um lado de cacareco, um lado de alimento, um lado de ferro ou ouro também, se eu conseguir. Espero conseguir ouro fácil e rápido. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, mano. Eu vou precisar fazer ferramenta logo, logo, hein? Eu vou guardar isso aqui por segurança. Eu vou entrar lá na caverna, cara. Vocês estão achando que eu não vou entrar? Eu vou entrar. Porra que eu não vou entrar ali. Qualquer coisa, você sai correndo, mano. Agora o que eu posso fazer... E devo... É pôr uma porta lá. Porque qualquer coisa... Eu saio correndo, fecho a porta e os bichos ficam lá, entendeu? Vamos usar a cabeça, né, tio? Muita coisa aqui pra jogar fora, hein? Vamos lá. Saindo de casa, hein? Vou subir aqui só pra jogar fora essas coisas. Era aqui que eu tava jogando, não era? Minha lixeira? Ó, vamos lá. Diorito. Dup. Andesito. Dup. Pedregulho. Ã, Ã. Terra. Bem. Terra. Bem. Pedregulho. Também deu. Granito. Menos ainda. Tá bom. Tá bom. Dá pra gente ir lá, né? Tá. Vamos lá, abre, velho. Vocês estão achando que eu não vou? Vocês estão muito enganados. Vou sim. Ó. Vou fazer uma porta. Tio, tu tá sendo útil. Tio, peraí. Coloquei uma portinha. Agora eu já consigo... Entrar aqui e sair a hora que eu quiser. Vamos lá. Ó a tocha aqui, ó. Tô achando as coisas, pessoal. Tô achando as coisas. As coisas estão aparecendo. Tô pegando as coisas tudo importante. Opa. Aqui já tá aberto, né? É esperto. Rapá, o lugar é bom, hein? Se eu só fechar aqui assim, ó. E vamos lá. Vamos cavar isso aqui, mano. Ó. Ó. Vou fazer esse espaço aqui também. Bem-vindo. Tchau. 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 Ó, aparentemente já peguei todas as coisas que tinham aqui. Vou pôr só uma tochinha de iluminação aqui. Vou falar pra vocês o que eu vou fazer, tá? Ó, já tenho bastante pedregulho. Vou fechar isso aqui e vou na cama pra salvar. E finalizar esse vídeo. E já no próximo a gente vai entrar pra ver o que tem aqui dentro dessa porta. Bicho? Com certeza. Não dá pra não ter bicho aqui, tá bom? Não tem como, tá? Vai ter bicho. Ó, mais essa coisa aqui. Mais esse aqui. Esse aqui tem um monte, velho. Mais minérios de ferro que valem muito mais do que barras de ouro. Ó, eu vou explicar pra vocês o que eu vou fazer, tá bom? Offline. Eu vou pegar as coisas principais que estão na casa do meio. Tem a casa principal, a do meio e essa. Eu vou pegar as coisas principais que estão na casa do meio e vou levar pra casa principal. E algumas coisas da casa do meio eu vou trazer pra essa casa aqui o que eu achar que é importante. Por exemplo, o baú. Vou trazer um baú a mais. Eu posso fazer baú com as coisas que eu tenho aqui? Que eu tenho madeira? Posso. Só que se eu trouxer o baú de lá, eu trago junto as coisas que estão lá. Então assim, offline eu vou fazer umas pequenas organizações, mas ainda sem entrar na caverna. Entrar ali dentro daquela caverna a gente vai entrar juntos, tá bom? Tchau, tchau pessoal. Até o próximo vídeo.